Muita gente se incomoda Toda falsa amizade No que é tarde para saber A força da falsidade Quando precisam de ti Promessas que vão fazer Mas quando já não precisam Depressa que vão esquecer É verdade, podes ter Sabes que tenho razão Passam, fingem, não te ver Cavam os olhos no chão Quando precisam de ti Promessas que vão fazer Mas quando já não precisam Depressa que vão esquecer É verdade, podes ter Sabes que tenho razão Passam, fingem, não te ver Travam os olhos no chão Não esperes por milagres Isso é conselho meu Trabalha para conseguir E o que quiser será teu E o que quiser será teu Se tiveres essa vontade Na terra também e ao céu Se tiveres felicidade Quando precisam de ti Promessas que vão fazer Mas quando já não precisam Depressa que vão esquecer É verdade, podes ter Sabes que tenho razão Sabes que tenho razão Façam, fingem, não te ver Travam os olhos no chão Quando precisam de ti Quando precisam de ti Promessas que vão fazer Mas quando já não precisam Depressa que vão esquecer É verdade, podes ter Sabes que tenho razão Façam, fingem, não te ver Travam os olhos no chão